Conhece alguém que tem medo de falar em público e que faz de tudo para não ter que se apresentar diante de qualquer audiência? Esse vídeo de hoje vai te ajudar a vencer esse medo com uma técnica relâmpago. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e eu vou contar aqui uma técnica poderosa e rápida para você usar para superar o medo de falar em público. E essa técnica, ela consiste em algo embasado cientificamente pela psicologia. Eu não venho aqui falar como alguém que tinha medo e superou o medo. Tudo bem que eu também tinha o medo e superei o medo. Mas eu venho falar como psicóloga que tem milhares de alunos presencialmente online que tinham medo de falar em público e que hoje não tem mais. E essa técnica consiste em algo extremamente prático para você fazer. Então já deixa o seu dedo aí nesse like e compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. A técnica é a seguinte. Nada gera medo em você por si só. O que gera medo em você é a forma que você interpreta as coisas ao seu redor. Por exemplo, algumas pessoas têm medo de falar em público se o público for conhecido. Outras têm medo de falar em público se o público for desconhecido. Outras até falam, mas não falam com o microfone. E têm medo de falar no microfone. Outras falam em público, mas não gravam vídeo de jeito nenhum. Elas têm medo de gravar vídeo. Repara que não é o fato de gravar vídeo, não é o fato do microfone, não é o público. É como a pessoa interpreta isso. Então para você vencer o medo de falar em público, e na verdade todos os medos, por exemplo, eu tenho alunos meus lembrando aqui agora do curso online, efeito ao apresentação, que quando a pessoa faz o curso, ela tinha medo de dirigir, ela vence o medo de dirigir. Ela tinha medo de altura, ela vence o medo de altura. Ela tinha medo de andar de avião, ela vence o medo de andar de avião. Porque a estratégia da psicologia para superar o medo, ela é igual. Qual é? Mude o que você pensa. Se você ficar pensando, ai meu Deus do céu, o que vão pensar de mim? Ai meu Deus do céu, e se eu errar? Se me fizerem uma pergunta que eu não souber. E o seu pensamento dispara em você o sentimento de medo. Agora, se você pensar, o que está escrito inclusive aqui nessa frase, nem o teto me segura. Eu vou lá, eu vou dar minha melhor versão, eu posso, eu confio, eu sei o conteúdo, eu vou transformar as pessoas. Esse pensamento vai gerar um estado emocional completamente diferente em você. Mude seu pensamento, você mudará o seu sentimento. E ai minha amiga, meu amigo, nem o teto te segura e o medo, ó, foi bem longe de você. Combinado? Essa é a primeira vez aqui no canal, inscreva-se, clica no sininho para ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. E eu vou deixar como sugeridos outros vídeos para você se sentir mais seguro, controlar suas emoções quando você tiver aí um desafio pela sua frente, seja falar em público ou outro desafio. Combinado? E se por acaso você estiver no Facebook, aqui na descrição ou no primeiro comentário, eu vou deixar links de outros vídeos sugeridos para você. Beijos, fique com Deus, vença os seus medos e tenha a vida que você merece. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau!